Bessama deu salve, faz que é bom que o sol Mas também que mande chuva pro sertão do Ceridó Bessama deu salve, faz que é bom que o sol Mas também que mande chuva pro sertão do Ceridó Chega de sofrer, chega de chorar Buga do morrer, sem água pra ele estomar Suplicamos a Jesus Cristo, pra chuva ele mandar Bessama deu salve, faz que é bom que o sol Mas também que mande chuva pro sertão do Ceridó Bessama deu salve, faz que é bom que o sol Mas também que mande chuva pro sertão do Ceridó Faz cair do céu, a chuva desejada Nossa Senhora escuta, nosso lamento nessa estrada E a graça que suplicamos, conseguiremos alcançá-la Bessama deu salve, faz que é bom que o sol Mas também que mande chuva pro sertão do Ceridó Bessama deu salve, faz que é bom que o sol Mas também que mande chuva pro sertão do Ceridó Faz cair do céu, a chuva desejada Nossa Senhora escuta, nosso lamento nessa estrada Bessama deu salve, faz que é bom que o sol E a graça que suplicamos, conseguiremos alcançá-la Bessama deu salve, faz que é bom que o sol Mas também que mande chuva pro sertão do Ceridó Bessama deu salve, faz que é bom que o sol Mas também que mande chuva pro sertão de seridão Legenda Adriana Zanotto